Ó Jorge, até aí vamos lá tocar em uma das tuas. É pá, vamos a uma música que tem uma história gira porque eu estava em casa, percebes? E comecei a respeitar o fonemas. É pá, vou lá, estás no Gato Fedorento, pá. No Gato Fedorento. Estamos com o quê? É pá, toda a malta está dizendo que estás no Gato Fedorento. Eu quando fui ligar a televisão já estava quase no fim, percebes? Então eram eles a brincar com esta música das anedotas, do criticar o Alentejo. Ah, ok, sim. Pegaram nisso e foram... Exatamente. E fizeram uma brincadeira com aquilo. Há o vídeo, há o vídeo aí. Entretanto, pronto, eu ouvi aquilo, era toda a malta a brincar com aquela cena. Entretanto, há uma rapariga que eu conhecia da produção da televisão e que me telefonou e disse assim É pá, Jorge, vai haver a gala do final do Gato Fedorento, na aula magna. É pá, eu gostava que tu fosses lá cantar aquela canção das anedotas do Alentejo, não sei quem. Ah, é? Tá bem, até como é que é? Como é que eu vou? É pá, leva-se a Viólica. Não, leva-me a Viólica, desculpa-lá, mas eu não vou fazer isso. Eu vou com músicos. É pá, mas não há... Mas tens que arranjar uma verba. Eu vou de bordo, não tem problema nenhum. Sim. Agora tens para arranjar uma verba para os músicos. Então quais são os músicos? É pá, vai o Sortório, vai o Pedro Vicente e vai o Marinho de Freitas. Sim. Pelo menos esses três, que é onde os músicos que andam comigo a tocar já há muitos anos com o Paco. Exato. E... então tá bem. Pronto. E então, pronto. E fomos fazer aquela brincadeira na... Aquilo foi engraçado porque eu cantei uma vez, mas a moda começou a gritar, tive que repetir aquilo. Claro que depois fizeram um DVD com o tema, o som está realmente fabuloso. E, pronto, essa foi a tal música do Criticar o Alentejo, que era uma letra, que é do meu primeiro CD, que é uma letra do meu primo António Arsénio. Sim. Que vivia... que tinha ali aquela casa, em Brescos. Sim, sim. Que ainda lá diz Café Arsénio. Sim. E eu... ele deu-me um livro de poemas, na altura que ele tinha feito, e tal, que as câmaras andavam a fazer livros dos peças populares, e foi ele e o Timanel Tchel também. E, então, a letra é precisamente dele. E a música que eu fiz foi esta. Vamos lá. Ainda há idiotas em que o mito e vi cortejo, rindo, contando anedotas, criticando o alentejo. Não deixo de ser feliz, quando o ouvido me soa, tudo o que essa gente diz, isso a mim não me magoa. Nem todos somos iguais, quem tem juízo perdoa. Há, em todos os locais, gente rude e gente boa. Deixo-os falar à vontade, a seu gosto e seu desejo, em qualquer localidade. Deixo-os falar à vontade, quem tem juízo perdoa. Há, em todos os locais, gente rude e gente boa. Deixo-os falar à vontade, quem tem juízo perdoa. Deixo-os falar à vontade, quem tem juízo perdoa, quem tem juízo perdoa. Eu fiz os possíveis, passei tudo no Alentejo. Fiquei no Alentejano. E o Álvaro, o Álvaro que fez lá solos fabulosos. O Álvaro do Forever. Exatamente.